Sequestro social E que exercícios diários eu devo fazer para me livrar do sequestro social Eu vou explicar Tanto eu como minha noiva, muitas vezes vamos em locais que não queremos tanto Fazemos coisas pelos outros muito para não ficar chato E não parecermos egoístas e sem consideração Imagina se eu fosse fazer isso eu não ia ter uma vida pessoal Você está rapaz, já imaginou Não teria uma vida pessoal O tanto de convite que você recebe Não teria uma vida pessoal Sua vida não seria possível Nenhum casamento seria possível, nenhum convívio familiar, nada Seria existir para atender a demanda social Terceiro E se eu tivesse alguma raiz neurótica forte em mim Aí a culpa de ser querido, de ser procurado, de ter cativado os corações das pessoas Ser responsável por aquilo que cativa Esse espírito da neurose do pequeno príncipe E ia me destruir, não é? Eu ia passar o dia inteiro saindo de um compromisso para o outro Para atender essa demanda toda Para não deixar tanta gente magoada Diminuir o número dos magoados com você Sim Porque esse pessoal que te quer muito nos lugares Quando você não vai, eles começam a ficar com raiva É Com raiva de você O amor que antes eles te tinham Eles passam a devotar uma espécie de De desagrado gratuito por você Mas eu também já estou acostumado a isso É muito difícil alguém me sequestrar, bro E se eu abrir o olho eu pulo fora na hora Se eu sentir Como diz a piada nordestina Eu perco cabra e perco bode Mas sequestrado eu não fico, não E você presencia tentativas de sequestro aí? Há muitas Diariamente? Diariamente não mais No passado sim Mas hoje em dia não Até porque hoje em dia eu não me exponho mais tanto assim Para dar chances diárias Mas tem algumas por semana E de gente, toda hora Você saca como é que funciona, né? Saca, cara Saca, o cara te faz um agrado Aí daqui a um tempo ele joga uma coisa Para ver se você retribui aquele agrado E comigo não é assim que vai funcionar Se ele quiser me agradar ele faça isso de graça Porque eu não vou fazer uma barganha Não vou Não vou Não vou Não vou Não vou Quer ver uma coisa que me irrita profundamente? Por quê? Por exemplo, eu faço parte de vários grupos Por uma questão pastoral Eu pastoreio vários grupos humanos Claro Aí a pessoa sabe que eu estou ali De vez em quando eu entro Eu digo uma coisinha Só para dar uma orientada Foi bem Mas eu não sou um colega ali Daquele Eu vou e dou umas orientadas Não tenho nem tempo para isso Sim, eu participo de alguns grupos Mas aí a pessoa vê meu nome ali Aí dali ele pega e começa a me escrever no particular Sim Só nesse espírito Não, o Caio não vai me bloquear Porque eu faço parte daquele grupo Que é um grupo do caminho Ele é meu pastor Aí começa no particular A querer fazer uma coisa Que eu não o convidei para fazer Eu bloqueio? Não Mas eu dou duas respostas Que fazem o cara não voltar mais Eu foco em todo carinho Nem toco no assunto Quando você tiver essas dúvidas Pergunte no grupo Que alguém te responderá Até porque eu também não sou secretário dos grupos Mas as pessoas pensam Que se você receber um agradinho Você vai ficar todo bobo Porque você receber um agradinho Você vai morrer de alheio É Você não tem outra alternativa A não ser responder ao agradinho Que você está cativado pelo agradinho Aí escolhe outros Um pequeno príncipe Porque esse cara aqui está velho Entendeu? E cansado disso Então é pão, pão Queijo, queijo É, não é Mas não tenta fazer negócios comigo Porque não vai rolar Eu te dou de graça a minha própria vida Mas não por troca nem por baganho Vamos lá Vamos lá O Caio, eu sei que encontros e socializações São necessários e importantes na vida E a gente faz isso Mas muitas e muitas vezes Queremos apenas ficarmos quietinhos na nossa Ou fazer outra coisa E acabamos ficando angustiados de pensar em não ir E alguém achar isso ou achar aquilo Só estou perguntando porque é algo que realmente parece exagerado E quando acontece nos angustia demais Existe uma forma de trabalhar e exercitar isso, Caio? Existe E como trabalhar nossa individualidade Sem sermos Desconsideração pelos outros É só não ter desconsideração pelos outros E fazer o que pode E o que Seja saudável Seja necessário É só isso Não tem mistério nem receita Não tem mistério nem receita É só não ser neurótico E nem existir Com essa ideia de que a minha vida está aqui Acontece aqui pra eu Oferecer uma moeda social de troca Aos grupos que me querem bem A gente vai quando a gente pode Quando a gente quer E fazer amigos Que não entendam isso Não vale a pena Tê-los como amigos Amigos Que não me saquem Eu não quero Perto de mim Só gente que sabe como eu sou Se eu puder eu vou Se eu tiver afim de ir Eu vou E se eu não tiver afim de ir Mesmo que eu esteja podendo Eu não irei É simples assim E de vez em quando Eu digo ao amigo Desculpa Eu não irei Porque eu estou afim De não ir a lugar nenhum Esse fim de semana Deixo claro Que eu não estou indo Não é porque eu tenho Outro compromisso não É porque eu tenho Um compromisso comigo De ficar em casa Sem fazer nada Você entendeu? Entendi Eu tenho que ter Um compromisso comigo Maior Do que com o mundo inteiro Nesse sentido social Claro que eu não posso Absolutizar isso Porque não é bom Que o homem esteja só Viva só pra si Mas é Essencial Que o homem Tenha liberdade De ficar só Quando ele queira E é saudável que você Saiba equilibrar A sua solitude A sua quietude Com a sua vida social As vezes eu vou As vezes eu vou Para um compromisso social Sem nenhuma vontade De ir Mas sabendo que Me será saudável ir Eu não estou afim Eu não estou afim agora Mas eu sei Que me fará bem E eu vou Outras vezes E são muitas As vezes envolve Meus filhos E eu tenho a liberdade De não ir Então Não minha filha Não estou indo não Desculpa Hoje eu não estou afim Quantas vezes Os filhos Se organizam Aqui Ah vamos todos Para Alto paraíso Ah vamos com a gente Eu e a Adriana Não são nossos filhos Mas a gente decide Não ir A maioria das vezes A gente não vai Por que? Porque eles tem outro pique Tem outro ritmo Querem fazer outras coisas Querem ficar acordados Até tarde Querem tocar até de manhã Querem não sei o que E a gente entra no outro A gente começa a sentir Som no 11 da noite Que é quietude Que é silêncio Que é não sei o que Agora Se os meus filhos Não puderem me dar Liberdade De dizer Quando eu quero E quando eu não quero Aí eu estou perdido Na vida Aí é viver No estado de sequestro Então Não deixar O estado de sequestro É você saber também Fazer gestão relacional Sincera Dizendo Olha fulano Não vou Na tua casa No teu churrasco Porque eu estou Cansado demais Vou tirar o fim de semana Para ficar quieto Tem que dizer para o cara Não arranja desculpa A gente só educa As pessoas Dizendo a verdade Porque aí no dia Que você está Você está E no dia Que você não estiver Ninguém tem a ousadia De perguntar Por que você não foi Se você não educar O mundo O mundo não vai se educar A teu respeito Agora É só Começar Que todo mundo Aprende Primeiro ano Eles podem até Dar uma reclamadinha Depois todo mundo Entrar na linha Vai acostumando Acostuma Tem que amestrar E essa cultura Do politicamente Correto Também Né Caio É muito ruim Eu existo Para agradar As pessoas Eu não existo Para agradar As pessoas Não Eu existo Para agradar A Deus E para ser Razoável Na vida Eu existo Também Eu não consigo Agradar Todo mundo Jesus não veio Ao mundo Na expectativa De agradar Todo mundo Ele sabia Que ele ia ser Objeto De divisão Essa coisa De estou aqui Para agradar O mundo Inteiro É loucura Eu não estou Aqui Para desagradar Como tem gente Que vem Para desagradar Eu não tenho Nenhum interesse Em desagradar Eu tenho Prazer Quando as pessoas Estão bem Mas não tenho Nenhum compromisso Em viver Para agradar Nenhum Se a minha Boa consciência Agrada As pessoas Amém Se a minha Boa consciência Desagrada Das pessoas Problema Delas Eu ando Conforme a minha Boa consciência E conforme O meu Bom senso E conforme A conveniência Do momento E deixo isso Claro Quando você Deixa isso Claro E vive assim As chances De sequestro Diminuem Imensamente Na tua vida E as tentativas Muito mais E aí E aí E aí